Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar o sol... Os 500 anos de dominação na América. E nesses 500 anos de dominação, eu dividi em três períodos, que são as três globalizações. A primeira é a globalização do século XVI, em que os indígenas vão desempenhar um papel muito importante nas rebeliões. Contra a dominação europeia, ou seja, contra o capitalismo. Vamos ter aí, desde a chegada de Colombo até as guerras de independência no início do século XIX, uma sucessão, uma atrás da outra. Rebeliões, rebeliões naquele conceito que eu dava na aula passada, levantar-se com entusiasmo para mudar a realidade. Não o conceito de Brodel, que é o que os de baixo fazem. Então, havia rebeliões constantes, sistemáticas. Algumas delas famosas, como o de Tupac Amaro, Tupac Atário. Em alguns momentos, houve até uma junção dos indígenas com os criolhos contra a coroa. Eles se acertavam em algumas coisas, não em todas. E lutavam contra a coroa. Por isso, todas essas rebeliões da primeira globalização do século XV, XVI, tudo isso vai preparar o processo de independência que vem. Por isso, Bolívar vai encontrar, como São Martim, como Artigas, o cavalo ensilhado. Quem preparou esse cavalo ensilhado? Aquela primeira globalização do século XVI, feita pelos indígenas. E eram muitos, milhares, milhões. Aí vimos também a segunda globalização do século XVII e XVIII, que é a Revolução Industrial Inglesa. Essa Revolução Industrial Inglesa vai criar na sociedade um novo explorado, que já não é um indígena, é um operário. E aí o que nós vamos ter ao longo da segunda globalização? Greves. Greves, greves. Eu comentei algumas delas, né? São greves que não é só cruzar os braços e dizer pro capital, eu não trabalho. Mas são greves em que as pessoas vão formando consciência, vão se organizando, vão sentindo que o trabalho pode enfrentar o capital. E, claro, essas greves são todas elas massacradas, com muitas mortes, como eu falei também na alma do passado. E vimos a terceira globalização, que é essa do final do século XX, que aí já entra mais o capital financeiro. E, claro, aí é contra não só os operários e os indígenas, que já são minoria, mas aí é contra todos. Então isso foi assim, como diz o espanhol, a bueno de parra. Nós vimos antes da chegada dos europeus e depois da chegada dos europeus. Hoje nós vamos ver a Revolução Mexicana. E o que é a Revolução Mexicana? O resultado disso que eu falei. A Revolução Mexicana é a primeira grande revolução social do século XX. Ela acontece, inclusive, antes da Revolução Russa. A Rússia de 1917 tem a sua importância porque cria o primeiro Estado socialista no mundo. E ali começa a Guerra Fria. E logo em seguida, para se contrapor à Revolução Russa, vem o nazifascismo, que é o avanço do capitalismo na Europa. E a Revolução Mexicana, que é antes da Revolução Russa, os historiadores não concordam com isso e eu não estou preocupado com eles. A Revolução Mexicana marca a idade contemporânea da América Latina. Quando a Revolução Mexicana começa uma nova idade na América Latina. Isso porque a história, como é eurocêntrica, vai pegar os acontecimentos da Europa para fazer a divisão, não é? A era dos descobrimentos, idade moderna. A Revolução Francesa, idade contemporânea. É como a Revolução Mexicana que começa a idade contemporânea na América Latina. Por quê? Porque a Revolução Mexicana vai derrotar pela força das armas de uma classe, os camponeses, liderando o primeiro Estado oligárquico da América Latina. É um Estado muito bem montado, sob um sistema capitalista o mais avançado de toda a região. Então a Revolução Mexicana vai derrotar esse Estado oligárquico, vai implantar um Estado burguês, porque é a burguesia, pequena burguesia que vai ser vitoriosa e, não contente com isso, esta Revolução vai influenciar toda a América Latina e vai influenciar o mundo. Por isso a Revolução Mexicana não é local, é regional e é mundial. E, infelizmente, não se estuda essa Revolução. Se nós pegarmos dentro do encontro passado e eu perguntar quando é que começa a Revolução Mexicana, aí esse historiador que era conservador e que em 1942, 43, foi para a região do Zapata e encontrou ainda a irmã do Zapata, os companheiros do Zapata, os documentos do Zapata, numa cidade muito perto do México, que se chama Nenecuílico, e ele foi para lá pensando que o Zapata era um bandoleiro, era um historiador conservador mais sério. E, na medida em que ele vai avançando nas conversas, nas entrevistas e consegue a mala de documentos que acompanhou o Zapata e o zapatismo durante a luta armada e lê tudo aquilo, ele chega à seguinte conclusão. A Revolução Mexicana, na sua ala mais pura, que é a camponesa, começou em 1521, quando Hernán Cortés pôs os pés no México. Por quê? Porque quando Hernán Cortés pôs os pés no México em 1521, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar a estrutura agrária do país. e vai tirar dos indígenas duas coisas que são fundamentais na vida deles. Uma, a terra comunal, em que eles trabalhavam todos juntos. E a terra comunal não é só trabalhar junto, é viver junto, é ter justiça junto, é ter um governo junto, é ter uma cosmovisão junto. E tirou deles também o Errido, que não é terra comunal, mas é uma terra que não pertence a quem nela trabalha. É uma terra do Estado. Tanto é que quando eu morro, essa terra não passa em herança do meu filho, mas volta para o Estado que dá para quem dela necessita. O que é que fez o Hernán Cortés quando chegou no México? Primeira coisa, mudar a estrutura fundiária da terra. E ali começa. Então, vai dizer aqui esse historiador, Jesus Sotelo Winkland, e olha o título do livro. O livro raríssimo. Raiz e ração de Zapata. São 27 capítulos em que só o último capítulo ele trata de Zapata. Por quê? Porque o processo revolucionário não é o Emiliano. O processo revolucionário é o quê? É a terra que é tirada. E que os indígenas, na medida em que vão perdendo isso, levam tempo. Chega um determinado momento que aquilo explode. É aquilo que o Fernando Brudel fala, o processo de longa duração. Quando a onda quebra, ela solta a espuma. A espuma é um evento. É o dia que começa a revolução. Só que, quem quer pegar a espuma, não se dá conta que essa onda vem de longe. E o movimento não é visto pelas pessoas. E por isso que, sempre que alguém quer pegar a espuma, se dá mal. Porque o movimento vem de baixo. Por isso que, o processo revolucionário feito, e que avança, não há força no mundo que alguém derrote. Dois exemplos. O caso da Revolução Cubana. Nunca foi derrotado. Por quê? O processo de longa duração. E foi atacado, e é pelo maior império do mundo. Isso nunca existiu na história da humanidade. Nem Roma fez isso com as gatas. E, no entanto, está aí, firme e forte. Por outro lado, esse processo mexicano foi morto. A Revolução, acho que ela morreu. Ela teve três mortes significativas. Por quê? Porque ela não avançou. Então, como diz o Florestan Fernandes, fazer a Revolução, às vezes até é fácil. Depois é que vem o trabalho difícil. A manutenção nesse processo. Aí sim, é que é trabalhoso. E aí aquela frase do Fidel, que eu dizia na aula passada. A Revolução Cubana, com 50 anos, se ela não avança todos os dias, ela morre. A Cubana, a Mexicana foi morta. Tanto é que o livro, o capítulo que vocês leem, é desse título aqui, ó. A Revolução Interrompida, ou Morta. Foi interrompida. E uma lástima para a humanidade. Por quê? Porque seria a primeira Revolução Camponesa da história do mundo. Se perdeu. Tanto é que no México, hoje, os estudantes de História, me diziam, a professora que dá aula sobre a Revolução Mexicana, quando ela dá aula sobre a Revolução Mexicana, a pergunta que os estudantes fazem, professora, tudo aquilo para estar nisso agora, que é o estado tomado pelo narcotráfico, é, tudo aquilo, infelizmente o processo não avançou. Então, é preciso ter a Revolução Mexicana nesse processo de longa duração. E, claro, nós vamos ver que a Revolução teve várias fases, teve várias classes sociais, mas a classe social que deflagrou o processo, que conduziu o processo e que chegou ao poder e depois perdeu, foi a classe camponesa. Por isso, os camponeses, diz lá o Guillermo Bonfil Batalla, é a alma mais pura da Revolução Mexicana. E quando os burgueses, que estavam junto com os camponeses, e depois se separaram, quiseram derrotar a ala mais pura da Revolução Mexicana, eles disseram o seguinte, essa revolução não pode avançar por essa mão. Então, a frase do Bonfil é, antes que derrotar Porfirio Dias, o ditador, a burguesia derrotou os apatistas. Bom, quando começa a Revolução Mexicana, em data, em data? Eu estou falando, no assunto que o senhor falou, no texto ali, a Revolução e a Bolívia, daí eu me lembrei, eu me lembrei, um fragmento disso, não me lembro se é do Florestan ou do Chico Oliveira, que vai falar da Contra-Revolução e Revolução. Acho que é Florestan. Acho que é Florestan, né? Não estou lembrado agora. É também, acho que estou dizendo, nesses moldes que eu estou falando ali da Revolução Mexicana. Claro, claro. Florestan, naquele livro dele, o que é Revolução, ele vai dizer o quê? Por que que hoje no mundo existe uma Contra-Revolução? Permanente. Centro Globo, igreja, imprensa, classe dominante. Permanentemente. Porque eles têm medo da Revolução. Pode vir. Então é preciso fazer a Contra-Revolução. Permanentemente. Atacar permanentemente a classe trabalhadora. O que faz o Temer hoje, como presidente do Brasil, representando essas classes dominantes. Contra-Revolução permanentemente. Junto com os outros governos aí, o Paraguai, a Argentina, México e por aí lá. Bom, quando começa a Revolução Mexicana? Alguma periodização só para a gente se localizar na história. 1910. Vai até 1917. Essa é a primeira periodização. Por que 10? 10 é quando um líder oligárquico, que tem um pouco de sensibilidade social, chamado Francisco e Madeiro, decide, através de um documento, porque a Revolução já vem pela mão camponesa, decretar a Revolução. Isso é feito num documento chamado documento de São Luís Potossi. Inclusive, é uma Revolução que lá nesse documento tem um artigo que vai dizer o seguinte, que ela vai começar no dia 20 de novembro, às 6 horas da tarde de 1910. E como tem fuso horário no país, pegando os fuso horários. E eles já chamavam de Revolução? Chamavam. Ela não inicia como Revolução. Ela inicia como Guerra Civil. De 1910 a 13. E aí, eu diria, de 13 a 17 se torna um processo revolucionário. Bom, então, ela começa... Por que que ela começa sendo chamada por alguém da classe dominante que tem sensibilidade? Porque ele quer fazer apenas uma Revolução política, não social. Tanto é que, quando ele consegue expulsar o ditador, que é o Porfirio Dias, isso vai ocorrer logo em seguida, ele diz o seguinte, acabou a Revolução. Aí os camponeses dizem, para nós ela vai começar agora. E quem diz isso? Emiliano Zapata. Que já tinha na sua comunidade de anel equírico sido eleito pelos camponeses para conduzir o processo revolucionário. E fazer o quê? Voltar até as terras que tinham perdido desde a chegada de Hernán Cortés. Tanto é que o zapatismo vai sempre negociar com as outras classes que estão fazendo a Revolução a partir do seguinte princípio. Se as terras forem devolvidas nos moldes anteriores, vocês estão com a gente. Se não forem, serão nossos inimigos. Era o documento sagrado deles que tinha sido feito por eles embaixo das árvores com os professores primários assessorando. e aquilo ali era intocável, porque ali estava a história deles. Se vocês estão com este documento, que é o Plano de Ayala, o nome de um povoado, vocês estão conosco. Se vocês não estão com esse documento, vocês são nossos inimigos de classe. E contra vocês nós vamos usar as armas. Era assim. Veja o que é uma classe social que vai ter consciência de classe. Como os oligarcas também vão ter. Tanto é que os oligarcas do mundo apoiavam os oligarcas mexicanos. Bom, então ela começa em 1910, tocada por esse líder que é da classe dominante, tem sensibilidade social. E claro, uma revolução, a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina. E assim que começou, ela escapou das mãos dele. E aí os camponeses vão buscar esta revolução, porque ela já pipocava por todos os lados. Ela vai acabar em 1917, segundo os historiadores oficiais. Por quê? Porque em 1917, a luta armada, nesse momento já tinha morrido aqui, um milhão de pessoas. O país tinha 15 milhões de pessoas. Vejam. Alguns falam que já tinham morrido 2 milhões e 200 mil pessoas. Por quê? Porque não se morre só lutando. Vem tifo, falta de alimento, etc. Então foi uma mortandade muito grande. Não havia casa no país que não tivesse um morto ou um parente morto. Então em 1917, esta revolução para. E por que 17 é uma data importante? Porque aí é feita uma constituição. E quem faz essa constituição? Nessa altura, a classe que vai tendo a hegemonia no processo revolucionário já não são mais os camponeses. Eles perderam em 1914. Já são os burgueses agrários. O que aconteceu em 1914? Os camponeses sentaram na cadeira presidencial. Tinha tudo para ceder eles o país. Mas perderam. Na realidade, quando a gente não sabe o que fazer com o poder, é melhor não pegar. Por quê? Porque quando você pega o poder, você tem que ter um plano para tocar esse poder. E os camponeses aqui erraram. Então o que acontece em 1917? Quem tem a hegemonia é a burguesia agrária. A unigarquia foi embora, perdeu o pescoço. Ou foi para os Estados Unidos, ou foi para a cidade do México, ou morreu. E a constituição então vai ser feita numa cidade chamada Querétaro, pela burguesia, pelos militares, pelos operários e pelos camponeses. E nesta reunião estão todos armados. E quando os camponeses defendem nós queremos pôr da constituição a reforma agrária e a burguesia diz não, os camponeses dizem muito bem, nos retiramos da sala e a revolução continua. Já tinha morrido um milhão de mortos. Aí entra o pessoal da burguesia que vai cedendo os anéis para não perder os dedos. Então, essa constituição de 1917 no México é escrita com caneta e com o vigor das armas. Por isso se torna a melhor constituição do mundo até então. E ela também vai influenciar todas as demais constituições da América Latina. Por quê? Porque é uma constituição que não é socialista, mas é socializante. Todas as constituições da América Latina que são feitas são espelhadas nela. Bom, então para alguns termina aqui, 1917. Claro que uma vez essa constituição feita, sabe o que acontece? Em 1918, o presidente do país, que é um burguês, vai dizer assim, ó. Ei, não dá para governar o país com essa constituição. Porque tem muito direito social aqui dentro. Aí, James Cockroft, que vai analisar o papel dos intelectuais da Revolução Mexicana, vai dizer o seguinte. Não adianta você fazer a melhor lei do mundo. Para a época era esta. Se você não tem um movimento social atrás que exige o cumprimento desta lei. Portanto, nunca baixar as armas. No momento que você faz esta constituição e o movimento camponês começa a ser atacado e desagregado, a constituição vai sendo refluída. Por isso serve para nós hoje. Não adianta o Brasil ter lei se nós não temos movimento social, se a gente não tem organização popular, se a gente não tem como pressionar e exigir. Pode ser a melhor lei do mundo como era a constituição mexicana. Bom, outro período que alguns dizem é de 1910 a 1920. Inclusive, essa é a tese do Adolfo Gilles. Por que 1920? Porque em 1920 o México já começa a institucionalizar a sua revolução, sendo que a classe burguesa é aquela que começa a conduzir o país. E como é que o México institucionaliza a sua revolução? Ele tem que cumprir o que essa constituição diz. Mas nessas alturas eles já tinham matado Emiliano Zapata, em 1919. E o outro líder camponês que era Pancho Villa já estava na mira, que vai ser morto em 1923. Veja, a burguesia agrária que conduz o processo, em 1920 ela já vai dizer, não dá para governar esse país com líderes camponeses. O Zapata tem que ser morto e o Villa também. E aí então a burguesia respira e começa a eleger a cada quatro anos os seus representantes, que se dizem sempre revolucionários. Tem outros que dizem que essa revolução começa em 1910 e vai até 1940. Por quê? Claro, de 17 até 34 é uma revolução institucionalizada, faz pouca reforma agrária, distribui poucas terras. Mas o que vai acontecer aqui em 1934? É eleito um presidente no país que se chama Lázaro Cárdenas. E este cara tinha participado do processo revolucionário quando jovem e era simpático ao Emiliano Zapata. e ele se torna presidente em 1934. E em 1934 ele disse o seguinte, eu agora vou aplicar aqui a Constituição de 1917, ao pé da letra. Já viu, né? Aplicar essa Constituição, que é avançada para a época, se torna o governo dele, de 1934 a 1940, um governo que vai avançar assustadoramente com base na Constituição de 1917, feita pelos camponeses também, e vai fazer com que o processo revolucionário volte a participar do país. E ele vai trabalhar quatro coisas que são fundamentais. A primeira delas, a reforma agrária. E reforma agrária na terra dos latifundiários que ainda sobraram, na terra dos generais que participaram da Revolução e foram se apossando de terra, na terra das multinacionais, vai pegar tudo que é terra boa, que tem água, que tem estrada e que tem viabilidade, e nacionaliza. E faz a reforma agrária. E entrega os terrenos para os camponeses, ele, entregando, e dizendo o seguinte, eu entreguei o terreno para vocês, agora vocês se organizem, ele repetia sempre três vezes, se organizem, se organizem. E com as armas que vocês têm em casa, eu sei que vocês têm, vocês participaram da Revolução, e é arma longa, vocês defendam a reforma agrária que eu estou fazendo para vocês. Porque conquista, quem tem que fazer agora são vocês, não eu, defendo, usem as armas. O Presidente da República, pedindo aos camponeses que usassem as armas na defesa das conquistas que ele estava dando. E dizem que para determinados camponeses, ele mesmo distribuiu armas. Claro que não publicamente, porque ele era um general, e é complicado com o exército, ter uma população armada, o que seria muito bom. Então, ele fez a reforma agrária, e disse, defenda com as armas que você tem. Outra coisa, ele nacionalizou o petróleo, e o petróleo era 15% dos Estados Unidos, 70% da Inglaterra, e só 10% do México. Então, o que ele fez? Disse, não, o petróleo é a principal riqueza do país, como é que pode estar na mão dos estrangeiros? Preparou o povo, preparou o exército, e nacionalizou, enfrentando as multinacionais petrolíferas. E aproveitou uma situação muito peculiar, porque uma multinacional não aceitou uma sentença do Supremo Tribunal deles. E disse, ah, é o momento. Aí, a multinacional quis aceitar, e disse, não, não, vocês podem ir embora. Tem outra coisa para vocês. Claro, pegou o exército, nacionalizou, e deu ordem específica, que havia a possibilidade de invasão dos Estados Unidos. Se invadirem, nós colocamos fogo nos postos petrolíferos e vamos para a guerra. Isso quer ser presidente. Vai às últimas consequências com o povo que foi atrás. Nacionalizou, claro, indenizou durante vários anos, nacionalizou dentro da visão capitalista, mas mobilizou muito o povo nessa nacionalização. Tanto é que o povo trazia ouro, isso e aquilo, para pagar os donos das grandes companhias. Isso foi em 1938, o México acabou de apagar essas companhias, em 1961. Bom, o que mais que ele fez, que é muito importante, e aí a Revolução vem até 1940? Ele cria a educação socialista. Não comunista, socialista. O que é a educação socialista? É você pegar a criança do primário, do ensino médio, e na universidade, e tirar desta criança, que recebe de casa ou da igreja, a ideia da competitividade, e colocar a ideia da solidariedade. as crianças têm que aprender a serem solidárias numa com a outra. No ensino médio e secundário também, e na universidade também. Então, na universidade, ninguém pode fazer uma pesquisa escondendo outro. Tem que fazer a pesquisa, e todos os que pesquisam o mesmo assunto, tem que trabalhar junto. Por quê? Porque o resultado é para o bem da sociedade. O mérito não vai ser daquele ou daquela. O mérito vai ser de todos. Vocês imaginem o que é isso? Trabalhar o fim da competitividade e pôr a ideia da solidariedade. Isso faz com que os professores, principalmente os professores primários, nos pequenos povoados, sejam os intelectuais, orgânicos, aqueles que vão criar a ideia da crítica, da análise. Tanto é que a igreja conservadora, reacionária, que existe no México, e alguns povoados, eles vão matar determinados professores. Por quê? Porque o professor se contrapõe ao padre do local. Enquanto o padre é o conservador, o professor é o da educação socialista. E cria no pequeno povoado toda essa discussão. É verdadeiramente um clima revolucionário no país inteiro. Voltando à revolução, não mais pelas armas, mas agora pelas ideias. Por isso a revolução pode ser feita com um fuzil, mas pode também ser feita pelo ensino. Tanto é que os Estados Unidos chamavam do Cárdenas de comunista. Ele dizia, não, eu sou socialista, e defendo o capitalismo, mas não o capitalismo de vocês. Aqui é um capitalismo, pensava ele que isso seria possível, sem a competitividade. Claro que isso vai dar com os burros na água, ele vai ver isso depois. Porque o capitalismo, você não pode pôr nele cara humana. O escorpião que atravessa o rio em cima do sapo, vai ter que ferrar o sapo. Mesmo que o sapo seja o condutor dele, a historinha é aquela. E a última característica do Cárdenas, que faz desse período revolucionário até 1940, é a sua política internacional. O Cárdenas vai ser um cara que vai ter a coragem de, por exemplo, apoiar a guerra civil espanhola ao lado dos republicanos. Sabe o que ele faz? Ele compra armas dos Estados Unidos e passa para os republicanos. Não é apoiar, é se envolver. E quando os republicanos são derrotados pelo fascismo, do Franco, ele manda o barco dele buscar todos os espanhóis. e quem quiser vir, vem para o México. Os espanhóis vão ter um papel fundamental no México. Como professores, psicólogos, psicanalistas, todos os setores. Tanto é que o famoso colégio do México é criado pelos espanhóis. E tem alguns que são famosos, como Adolfo Santos Vázquez e tantos outros. Então, a participação dele é muito grande. Ele põe toda... Rompeu, obviamente, com o Franco. Ele põe a diplomacia mexicana na França para fazer toda essa infraestrutura de trazer as pessoas para o México. E o que mais que ele faz em política internacional? Rompe com Hitler, critica o Hitler porque invade a Áustria, rompe com Mussolini, rompe com todos os fascismos europeus e, na América Latina, vai apoiar o sandinismo na Nicarágua. E quando ninguém quer Trotsky no mundo, que vai ser morto lá na Finlândia, ele diz o seguinte, o México te recebe e te protege. Infelizmente, não conseguiu. Foi morto no México. Mas o plano dele era, quando ele acabasse o governo, pegar o Trotsky, tirar a cidade do México e levar para Michoacán, que era onde ele morava. tinha um sítio. Ele queria botar o Trotsky perto dele para poder proteger. Ele não conseguia proteger no México. Ele fez tudo o que foi possível. Tanto é que quem mata o Trotsky é um jardineiro. Que era espanhol. Fantasia lá é um jardineiro. Ele não teve como proteger. Fez tudo o que foi possível. Mas, naquela época, aceitar o Trotsky seria dizer para o mundo, ninguém quer, eu quero. Isso foi o Cárdenas. Então, claro, muitos dizem que a revolução aqui, em 1934, voltou. E tanto é que voltou que, nesse período, os grandes líderes trabalhadores, a CUT deles, o presidente da CUT deles, era marxista, escrevia livros sobre o marxismo. E, livremente. Então, os grandes líderes trabalhistas eram grandes intelectuais. Eu tenho aí, no Neal, em torno de 40 livros escritos por Lombardo Toledano, o líder da CUT deles, o marxista. Veja como, nesse período, de 1934 a 1940, a Revolução Mexicana era discutida, debatida. Alguns apresentavam alternativas, além do capitalismo, outros, dentro do capitalismo, mas circulavam as ideias. E quem era um tambor que retumbava era, principalmente, a Universidade Nacional Autônoma do México, que tinha sido fundada lá em 1552. pelos padres. E, até 1910, era uma universidade escolástica. E, em 1910, com a Revolução Mexicana, se torna uma universidade nacional, autônoma, do México. E, o brasão dela, não é só o mapa do México, é o México e toda a América Latina. Por isso, ela é concebida para ser uma universidade que vai trabalhar aquilo que o Darcy Ribeiro diz na universidade necessária. Rompeu o colonialismo cultural. Olha o que é uma universidade. Rompeu o colonialismo cultural. Por isso, ela vai estar voltada para toda a América Latina. E é nela que vão estar os grandes professores, os grandes intelectuais, técnicos, estudantes, todo mundo envolvido com o processo revolucionário. Por isso, a universidade, lá, naquele período, não hoje, é um tambor do processo revolucionário. E não como são as nossas universidades, geralmente, a contra-revolução, como diz lá o Álvaro Vieira Pinto, os seis pontos que as nossas universidades fazem hoje. Bom, então, isso é uma periodização só para a gente ter, assim, uma ideia, porque, eventualmente, vocês vão ver que vai aparecer aí periodização sobre a Revolução Mexicana. Bom, agora, voltando ao artigo que vocês leram para hoje. Por que começa a Revolução Mexicana? Por causa do processo de longa duração. Desde que Cortes chegou no México em 1521, o capitalismo se estabeleceu e o colonialismo no México, eu diria, foi diferente do resto do colonialismo na América Latina. Por quê? Porque o México era uma colônia muito rica, se chamava Nova Espanha, e como tinha muito mineral, ouro, principalmente prata, depois vão aparecer outros, a Espanha vai considerar, junto com o Peru, a região mais rica da América Latina. E aí, a colônia, então, vai fazer um... A colônia, que é transportada para Nova Espanha, vai criar uma infraestrutura de dominação muito forte, junto com a igreja. E, claro, vão construir... A igreja, por exemplo, vai construir igrejas, conventos, monastérios, coisas maravilhosas que estão lá até hoje. Tudo, claro, com o trabalho indígena e com o poder que ela tinha. E a igreja era tão forte durante a colônia no México que a igreja funcionava como um banco. Tanto é que a igreja emprestava dinheiro para os oligarcas espanhóis montarem as suas fazendas. Funcionava como um banco. E, então, a igreja, de mãos dadas, com os fazendeiros espanhóis, vão dominar esse período, assim, de uma maneira muito forte, criando aí duas repúblicas. A República dos Espanhóis e a República dos Indígenas. Os indígenas à mão de obra, sendo super explorada como escravo, pôs lá na frente com um pequeno salário. E, claro, os oligarcas, os fazendeiros espanhóis se locupletando através da fazenda. Por isso, quando chega em 1910 aqui, o México é uma grande fazenda. O México é uma grande fazenda. A classe oligárquica fazendeira. Que, claro, está voltada para o exterior, produzindo aqui o que a Europa quer. Bom, agora, quando é que o México vai dar esse salto para o capitalismo? Desde que chegou a Cortes, obviamente, mas o salto qualificado. Aí, eu diria, meados de 1850. Aqui é o grande salto que o México dá para o capitalismo. E aí já começa a aparecer a leitura que vocês fizeram. Nesse momento, o México é um país fraturado por volta de 1850. Por quê? Porque ele havia perdido metade do seu território para os Estados Unidos, gente. Vocês imaginem o que é um país perder metade do seu território para os Estados Unidos. E perdeu a parte mais rica, que é Novo México, Colorado, Califórnia, quase o Oregon, onde tinha ouro e prata. A perda desse território equivale a 2 milhões de quilômetros quadrados. Exatamente a metade do México. Como é que o México perdeu esse território? Através de invasões e guerras dos Estados Unidos, porque lá eles tinham uma doutrina que foi criada em 1832 e que se chamava Doutrina do Destino Manifesto, que corresponde àquilo que Israel adota hoje. O seu expansionismo, que corresponde àquilo que o Hitler adotou, o Lebensraum, o espaço vital. O que os Estados Unidos diziam? Eu preciso pegar o território dos bárbaros. Porque eu sou civilizado. Eu faço história, vocês parecem dela. E Deus disse que o território tem que estar a serviço dos civilizados. Então, em nome de Deus, eles avançaram para o Oeste e avançaram para o Sul. E pegaram metade do território mexicano. Então, em 1850, o México era um país que tinha perdido a metade do corpo. O mexicano estava assim, olha. O que aconteceu com a gente? Bom, logo em seguida, em 1873, em 1862, o México é invadido pela França. E vem um rei da França, o tal de Maximiliano, vem, ocupa o país, e quem é que foi buscar esse senhor de cabelo louro e olho azul para governar os morenos mexicanos? Foram os conservadores mexicanos, aliados à igreja. Que disseram, os liberais são anticlinicais. Defendem uma economia aberta. Dizem que a razão vem do ser humano e não de Deus. Então, nós, conservadores, junto com a igreja, queremos um rei que venha restabelecer o partido conservador no poder e venha restabelecer essa ligação do povo mexicano com Deus, quase que o absolutismo. Claro, contra esse rei, maxiliano de Habsburgo, o México se levanta em armas, de novo, os indígenas também participam, uma guerra de quatro anos, no final, o Benito Flores, que era o presidente que caiu do poder quando chegou a invasão, consegue matar o maxiliano. Prende. Todo mundo pede, não mata o homem, não mata o homem. Ele diz, tudo bem, eu vou atender o Vitor Hugo, atender o Papa, eu vou atender todo mundo, eu não vou matar o homem. Mas quero matar a ideia que está dentro dele. Para matar a ideia que está dentro dele, tem que matar o homem. É a ideia da intervenção que o europeu vale mais que o americano. Aí pediram para ele para não dar o tiro no rosto, porque eles queriam levar o cadáver de volta, eles disseram, não tem problema, é no coração. Agora, assim, onde vê aquela cena do troca de ilícitos, não dar o tiro na cabeça, quando ele estava morto. Não, está no coração. Depois, a Áustria pediu, vamos fazer uma capela, em homenagem a ele, a gente se pode fazer. Fizeram uma capelinha, ele já estava morto, os outros deixaram. Aí, atrás da capelinha, fizeram um Benito Flávio de 500 metros de altura. A briga das imagens. Faz a capelinha aqui, não tem problema, vou fazer uma imagem do cara que te matou 20 vezes maior do que tu. Para dizer, essa ideia não pode prevalecer. Bom, então, o México, quando supera esse lance dos Estados Unidos, se bem que, como diz Bertolt Brecht, uma vez por água, uma vez quando a ferida não dói mais, dói a cicatriz, né? A ferida não dói mais, porque já perdeu, mas ficou a cicatriz do mapa. Tanto é que é interessante vocês verem quando as professoras primárias, principalmente, levam as crianças, às vezes eu ia atrás só para mostrar os museus, e aí elas vão mostrando, isso aqui é o México. Não, professora, não, o México era assim. E vamos, por exemplo, os mapas, 1810, 1820, 1840, não. É um mapa completamente diferente. Aqui é um mapa grande, aqui é um mapa pequeno. E a pergunta que as crianças fazem é, quem roubou? E a professora, os Estados Unidos. Por isso, claro, a consciência nacionalista, né, vem desde baixo. Bom, então quando o México supera, entre aspas, a perda do seu território para os Estados Unidos, expulsa o invasor francês, o México começa a se reconstituir como nação. E aí vai aparecer um cara muito famoso no país índio, que se chama Benito Juárez. É considerado o maior presidente deles até hoje. Por quê? Porque, primeiro, embora ele seja índio, ele não vai tratar os índios com distinção. Vai tratar os índios como trata os brancos. Tanto é que ele aprendeu espanhol com 14 anos, ele é de Oaxaca, uma região indígena, né, que fica aqui no sul. E uma vez chegou uma delegação de indígenas no Palácio Presidencial, dizendo, Benito, olha a nossa situação. Ele respondeu, eu não sou presidente dos índios, eu sou presidente do México. Essa foi a resposta dele. Mas ele vai ser grande nesse aspecto pelo seguinte, ele consegue primeiro enfrentar a igreja. Estou falando de 1859. E o que eu falei antes da igreja? Que era um poder tremendo. Era um banco. E o que o Benito faz em 1859? Essas ideias já vinham sendo gestadas. Mas ele é que pega e faz. Cria as leis de reforma. Que aparecem com a data de 1859. Mas elas acontecem antes e depois. O que são as leis de reforma? Separação total entre igreja e Estado. Tipo, o que vale é o casamento civil não religioso. O que vale é ser, digamos, de nascimento não de batismo. No cemitério da igreja não existe mais cemitério da igreja. É o cemitério do Estado. Todos podem ser internados. A igreja vai perder os seus templos, os seus conventos e os seus bonastérios. Perde tudo. A igreja vai perder as suas terras. Metade praticamente do México era na igreja. E outra coisa, a igreja, agora o Estado é laico. Isso é uma bomba atômica na igreja. Ela perde tudo. Imagina, a igreja tinha aquele poder de enterrar, de dar certidão, de casar, de enterrar, de batizar os monastérios, os convintos. Tudo. Não é mais nada de vocês. Decreto. Claro, fez isso tendo um exército na mão. Por quê? Porque a igreja ia atiçar o povo a se rebelar contra ele. Então, ele já fez isso estando preparado. Só que, quando ele faz isso tudo, os pobres exultam porque vão pensar, as terras voltam para nós. Os indígenas, as terras voltam para nós. O Benito vai fazer aquilo que nós perdemos com o Hernán Cortés. Mas ele é um defensor do capitalismo, vocês viram ali no texto de vocês. O que ele vai fazer com as terras? Vai colocar a venda em subasta pública. Quem pode comprar? É o ímpio? Não. É o camponês? Não. É aquele que já tem terra. Então, o que acontece? As terras voltam àqueles que já são proprietários maiores. E o latifúndio, ao invés de ser ferido de morte, no primeiro momento, se fortalece. Só nesse sentido, o professor falou da reforma agrária, né? Não, ele não faz reforma agrária. Antes, o professor falou da reforma agrária que foi o... O Cárdenas. Isso. Daí, nesse sentido, ele colocando essas terras da Vênese e Cárdenas, que os camponeses não conseguem comprar, essas terras seriam aquelas que... Também. Agora, o seguinte, vejam aí o tempo, hein? Aqui eu estou em 1859. Lá, quando eu falei da reforma agrária do Cárdenas, eu estava em 1936. Certo? É, não confundam aqui. Eu falei lá, agora eu voltei para cá. É que eu me confundi na realidade. Isso. Não é linear. Então, o que acontece? O latifúndio se fortalece, vai se fortalecendo. E, claro, o Benito Juárez vai ser o homem, então, das leis de reforma, vai ser o homem que vai derrotar os conservadores, o Maximiliano, vai ser o homem que vai consertar o país que perdeu metade do seu território. Só que o seguinte, ele vai fazer o capitalismo se desenvolver. Claro, pelas mãos não mais da igreja e dos conservadores, mas pelas mãos dos liderais. E quem é que vai substituir o Benito Juárez? É um cara que é ligado a ele, que é da região dele, e que tentou ser presidente e não conseguiu. Ele usa lá as armas e se torna o presidente da república em 1876 e vai se chamar Porfírio Dias. E aí ele vai ficar no poder de 1876 a 1910. Mas, para ser exato, tem aí um período de quatro anos que ele não vai ficar no poder, que é de 1880 a 1884. Mas aí fica o compadre dele. Uma pergunta exata, como é um pouco confusa, muita coisa está acontecendo, mas esse Benito Juárez vai desse processo de confronto entre os conservadores hebrais, é isso? É que os liberais foram apoiados pelos Estados Unidos, então eu... Olha como é que está a situação depois das potências e dos conservadores hebrais? Olha, os Estados Unidos, nesse momento, está na sua guerra civil. Não, isso faz uma menção, mas não aprofunda muito, não é que os liberais radicais, é isso? Não. Não, liberais. Liberais foram apoiados pelos Estados Unidos, mas não sei qual foi o investimento dos Estados Unidos. O seguinte, os Estados Unidos estão envolvidos com a sua guerra da secessão, guerra civil. Eles são mais simpáticos aos liberais, porque os liberais vão defender uma economia aberta. Mas eles não vão assim, dar um apoio total aos liberais, estão com vocês nessa guerra. Não existe isso. Os conservadores não, os conservadores já são mais aliados à Europa, porque eles vão defender monarquia, na Europa tem monarquia, certo? Essa proximidade com os Estados Unidos está muito mais pela forma de governo do que por razões ideológicas. A mesma coisa o Brasil. O Brasil, quando é monarquia, os Estados Unidos olham para o Brasil e diz o seguinte, olha, vocês estão muito parecidos com a Europa, tornem-se república, como o resto da América Latina. Tanto é que quando proclamam a república do Brasil, está acontecendo em Washington, aquela famosa congresso de Washington, no qual participam todos os países da América Latina, que eles vão nos pegar como mercado, menos o Haiti e a República Dominicana, eles param a conferência e dizem assim, viva a república! A última monarquia da América Latina, que estava ligada à Europa, agora se desliga. Agora é tudo república, é tudo nosso. Ou então, tudo se parece com a gente. Então essa relação que você me pergunta, é muito mais uma relação de simpatia pelos governos que se parecem, do que em intervenção, porque os Estados Unidos já pegam metade do território. Mas seria mais ou menos um processo de revolução burguesa, então, no México, nesse momento? Não. Não, não é revolução burguesa. É uma revolução contra o intervencionismo da França. Por quê? Porque os conservadores querem um governo monárquico, que seja um governo trazido da Europa. Não é revolução burguesa, é luta contra o intervencionismo. Certo? É que o texto vai entrar na discussão do jacubinismo e tal. O texto vai entrar na relação com o jacubinismo, daí traz... Sim, sim, sim. Um pouquinho mais adiante. Mas não é uma revolução burguesa. Vamos ver se no decorrer eu consigo te responder. Bom, então, o Porfírio Dias começa o governo dele. Claro, ele vai pegar o governo dele embasado pelo Benito Coares. E o que ele vai fazer? Ele vai, então, fazer o capitalismo se desenvolver mais no México, com mais rapidez. Tem um ar de modernidade. Mas, em muitas coisas, ele vai ser pior que no tempo da colônia. Sabe por quê? O tempo da colônia não foi bom. Foi terrível. Só que, no tempo da colônia, tanto os oligarcas espanhóis quanto a igreja, que exploravam o indígena, o camponês, até permitiam que o camponês tivesse um dia de trabalho para ele, para plantar o milho. Lembra que nós estamos na Mesoamérica, né? O alimento é o milho. E o milho é fundamental porque não é só alimento, é uma relação sagrada. Então, eles até plantavam lá, um ou dois dias, o milho, como no tempo do feudalismo. Que era um dia para eles, ou dois. Quando vem esse capitalismo aqui, a partir de 1850, as fazendas vão dizer acabou o dia que você vai plantar o milho. Não. Agora é plantar cana. Porque a cana transforma em açúcar, vai para o trem e vai para fora. Então, o autor que vocês leram, não sei se é nesse texto ou mais adiante, ele vai dizer que a fazenda do tempo colonial era menos violenta que a fazenda do tempo do capitalismo avançado. Bom, o que vai acontecer então? A fazenda do tempo do capitalismo adiantado, a partir de 1850, explora mais. Se explora mais, ela agudiza mais as contradições de classe. e vai fazer com que as pessoas se levantem mais ainda em rebelião, se preparem para a luta de classe. Porque não tem outro caminho a não ser enfrentar isso. E os camponeses, ali perto do México, na região do Zapata, é que vão começar a sentir isso. Já vim sentindo antes, mas agora mais ainda. Cada vez piora a vida deles. Por quê? Porque a fazenda vai abraçando o povoado e vai estrangulando, e vai dando o abraço da morte. Ela tira a terra. Não contente, ela tira a água. Não contente, o camponês indígena tem que ser mão de obra, quase que escrava dele. E se ele não aceita, eles apertam tanto, que ele vai ter que cometer um delito. Quando ele comete um delito, ele é preso. E aí ele é enviado lá para Yucatã, aqui para a região Malha, para ser escravo. Então, o camponês não tem mais outra saída, a não ser ou enfrentar a cerca, que vem tomando conta dele, ou então ser engolida por ela. E essas fazendas são oligárquicas, ainda em 1910, e também algumas são de igreja. Porque sabe o que a igreja fez? Quando perdeu todas as suas terras e colocaram à venda, a igreja chamou laranjas e disse, compra para nós, os oligárquicas catolicões. Então a igreja voltou a ter fazendas novamente. O bicho é bravo. Voltou a ter fazendas novamente. Então muitas dessas fazendas, na região do Zapata, Neme Quirco, são de espanhóis, mas também são dos padres dominicanos, que vão apertando o camponês. E chega um determinado momento que o camponês diz, não, agora deu. Eu perdi a terra, a água, o animal, não sobrou nada. Agora é o fuzil, a da ruxa, o mosquetão, não tem outro caminho. Por isso é que os camponeses pegam líderes, guindam e dizem, você é o nosso líder, vamos para tudo ou nada. Por isso então que em todo o país, principalmente na parte sul aqui, onde o capitalismo é mais desenvolvido, aqui é mais indígena, começam a pipocar revoluções por todos os lados, rebeliões. Tanto é que quando a gente vê o mapa, a gente só vê tiros, saindo de tudo quanto é lado. Porque a situação é uma situação insustentável. Agora, o que o Porfirio vai fazer? O Porfirio no México, chamado de Porfiriato, corresponde no Brasil à República do Café com Leite. Aqui, quando caiu o imperador, tem aquela República do Café com Leite, a cada quatro anos, quem escolhia o presidente do Brasil? A oligarquia. No México, não. No México, foram mais sinceros, ficou o mesmo cara sempre. Ele era reeleito a cada quatro anos, depois de ser eleição a cada quatro anos, não, a cada seis, e ficou até 1910. Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, o que é modernizar um país? Estradas de ferro. Na época, a estrada de ferro, as estradas de ferro vão funcionar como aqui? Aqui está o México, a capital, as estradas de ferro vão ser feitas todas nessa direção, para o Golfo, para a Europa, nessas direções, para a Ásia, ou nessas direções, para os Estados Unidos. Então, é toda uma infraestrutura para atender o capitalismo internacional. E o que as estradas de ferro vão fazer? Vão passar nos povoados e vão mudar a vida dos povoados. Porque, num povoado, quando passa uma estrada de ferro, ela destrói os usos, os costumes e as tradições do povoado. E faz com que o povoado fique dependente daquela estrada de ferro. Vendendo coisas, comprando coisas. E, claro, vai perdendo as suas tradições. E, em muitos povoados, ela passou e liquidou com os povoados. Por quê? Porque o latifúndio, a partir de 1850, cresceu porque as pessoas foram comprando as terras da igreja. E aqui se criaram latifúndios tão grandes, mas tão grandes, que, se não me engano, é o próprio Adolfo Gilles que diz um trem andando 60 km por hora levava de 6 a 7 horas para atravessar uma fazenda. Calcule o tamanho da fazenda. Tem uma família aqui em cima, aqui é um estado que se chama Chihuahua, os terraças. Então, até hoje existe isso no México. Os terraças são de Chihuahua? Se pergunta. E a resposta é não. Chihuahua é dos terraças. Tamanha eram as fazendas deles. Coisas que chegam desde hoje. Ou, tu não é um terraça para ter tanta terra? Então, as estradas de ferro vão fazer essa função. E veja uma coisa. Em 1878, aliás, em 1876, quando Porfírio assume... Sabe quantos quilômetros de estradas ferroviárias tem o México? Estava ali, não é? 600 km. 600, não é? 666. E em 1910, quando começa a Revolução, quantos quilômetros de estradas de ferro tem o México? 19. 20 mil quilômetros de estrada de ferro. Vocês imaginem o que é o desenvolvimento de um país para fora. Enquanto a oligarquia ganhava, parte da burguesia interna, capital externo, A imensa maioria dos camponeses e dos indígenas iam cada vez mais... A situação deles piorando. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Sem contar as construções de terra, né? Ao longo da ferrovia. A fazenda mexicana é algo assim que assusta nesse período. O Gile conta, acho que já nesse capítulo, um pouquinho mais adiante, o que é uma fazenda mexicana. Não sei se vocês viram aquele filme Viva México, do Eisenstein. Lá tem um trecho que ele mostra uma fazenda de Enequen, Yucatán. Aqui não é a fazenda mexicana. Tanto é que a fazenda mexicana é um casco, mais ou menos assim. Aqui está uma igreja aqui dentro. Aqui está a casa do Capataz, que comanda. Aqui estão as oficinas. Aqui está o armazém, que eles detestam, que se chama Tienda de Raya. Aqui estão, sei lá, outras coisas deles. E a três quilômetros da fazenda, a casa dos camponeses. Da perrada, da cachorrada, se chama assim. Por quê? Porque o cheiro não pode chegar aqui. E o dono da fazenda não mora aqui. O dono da fazenda mora no México ou na Europa. E aqui, o cemitério cheio de criança, porque aquela choça ali, as crianças morrem muito cedo. E como é que esses camponeses são atraídos para essa fazenda? Casou, chega lá um casal sem nada. Aí o dono da fazenda, o Capataz, diz, ó, eu vou te dar 250 pesos. Para te comprar utensílios para cozinha, comprar uma roupinha para ti. E quanto é que ele vai ganhar por ano? 15 pesos. Olha, empresta, 250 pesos. Aqui, o cara fica louco. Quanto é que tu vai ganhar por ano? 15 pesos. Só que, o que ele ganha por ano em 15 pesos, ele já fica devendo. Porque tudo que ele come, ele tem que comprar nesse armazém. Nesse armazém, vende muito caro. Então, ele se torna um escravo. Ele não consegue mais sair da fazenda. E vive uma situação terrível. Aqui, todos eles, aqui, uma casinha, tem até o desenho da casinha, com um quarto só, onde se faz comida, torna as crianças no chão, naquela esteira que é feita. Ali vive o pai, a mãe e as crianças. As crianças vão morrendo por qualquer problema. O médico é muito raro. E a igreja vem aqui e ajuda a dominar essa situação. Muitas vezes, tem um autor, Gregório, que conta quando chega o padre aqui. A cada, sei lá, aqueles quatro meses, chega o padre, aí vem um fazendeiro junto. Aí o padre mata um boi, aí esse pessoal toma um banho, nesse dia, para entrar na fazenda. Porque nesse dia tem missa às dez horas, depois tem um churrasco ao meio-dia, depois o padre batiza todas as crianças, o dono da fazenda é o padrinho de todos eles. Às três horas tem uma procissão. Depois, às vezes, o padre fica mais um dia para atender a confissão, atender as pessoas. E muitas vezes, olha lá o crime. Os camponeses contam para o padre, na confissão, que estão pensando em recorrer à justiça para pedir auxílio para a situação deles. E o padre, antes de ir embora, entrega ao dono da fazenda os nomes dos camponeses que contaram, na condição, o que pretendiam fazer. O resultado é, na semana seguinte, eles aparecem degolados no meio dos canaviais. Aparecem degolados no meio dos canaviais. É a igreja se juntando com o poder temporal para eliminar qualquer coisa. Por isso que, quando os camponeses se levantam em rebelião pela revolução, o grito deles é, abaixo as fazendas, vivam os povoados. O que eles estão dizendo? Abaixo esse símbolo de opressão. Porque isso, para nós, simboliza o quê? O México porfiriato. Só que nós não podemos sair daqui para pegar o porfírio que está lá. Não tem como. Já foi embora para a França. Nós temos que pegar o fazendeiro, o capataz. E, claro, aí eles ocupam a fazenda, a sede da fazenda, põem fogo na fazenda, pegam as armas, batam o capataz, pega a igreja, põe fogo na igreja e destrói tudo o que encontra pela frente. Porque é uma antiviolência a esta violência institucionalizada que está aqui. Porque aqui não é só a violência física, é a violência das consciências. O que a igreja entra nas consciências para permitir a acumulação da oligarquia. Usando, inclusive, do segredo da confissão. Que a igreja, como instituição, sempre disse, isso é intocável. Aqui serviu para matar camponês. Bom, essa fazenda, então, é o símbolo da opressão. E isso que eu falei para vocês aqui, tem em todo o país. Imagine isso aí em todo o país. É uma loucura? Bom, que outro símbolo de opressão vai aparecer no porfiriato? Junto com a estrada de ferro, claro, vem o telégrafo, vem o correio, e em seguida vem o quê? O capital externo. O capital externo. Que vai ser fundamental para que esse capital externo ajude o país a se desenvolver. Criando uma infraestrutura para exportar mais. Criando uma infraestrutura para exportar mais. Então, o capital externo vai aparecer muito aí, nessa conjuntura. Bom, esse porfiriato, de 1876 a 1910, aí é a tese do texto que vocês leram, ele vai fazer o capitalismo se desenvolver rapidamente no país, a passos largos, em cima da exploração da mão de obra do indígena camponês, levando vantagem a burguesia interna, pequena, vantagem, e levando vantagem, principalmente, o capital externo que vai exportar para fora. E, no México, nesse período, nós vamos ter os intelectuais do governo, que se chama os científicos, que, às vezes, é traduzido como cientista. Está errado. São os científicos. São os positivistas. Positivistas que nós vamos ter no Brasil. Só que lá, eles vão estar muito mais atuantes no governo, e são eles que vão criar o quê? A ideologia de que esse é o país que avança e o México se moderniza. Faz coisas que você vai lá ver hoje e diz, nossa, que coisa espetacular. Mas a que preço? Por exemplo, o Palácio de Béias Artes, inaugurado em 1910. Mármore de Carrado, um troço que é tão grande e pesado que está afundando. Porque o México foi construído sobre lagos. O terreno é mais poroso. Está afundando. Os Correios, o Centro Histórico, a Catedral maior do mundo, o Palácio do Governo, o Palácio do Banco do México. Toda coisa grandiosa que você abre a boca diante daquilo. Mas se você não tem a noção de como isso foi construído e qual foi o resultado de tudo isso, tanto que em 1910, olha a data, 1910, 10 de setembro, que é quando o México se torna independente, aliás, quando começa o processo de independência, lá em 1810. Então, em 1910, o México comemora cem anos de independência. Porque se tornou independente em 1810. E o que o Porfírio faz para o mundo? Uma festa estrondosa. Palácio de Béias Artes, a Modernidade, Passeio de la Reforma, que é uma das ruas mais lindas do mundo. Tudo maravilhoso. Representantes do mundo inteiro, as carruagens, as festas. e a Revolução está vindo por baixo, vem comendo tudo. Por quê? Porque tudo isso foi construído com sangue e suor dos camponeses, que estão na última lona. E só falta pôr a mão no fuzil para começar a Revolução, que vai começar dali setembro, outubro, novembro, dois meses. E vai, claro, incendiar o país até 1917. Agora, quais foram os precursores dessa Revolução? Claro. Falei de vocês na longa duração. Mas ali os precursores mais próximos. Porque você também não pode só ficar esperando a longa duração. Os processos históricos não é a gente cruzar os braços e esperar que eles aconteçam. o processo histórico avançar e você incidir sobre ele, atuar sobre ele. Como intelectual, como professor, professora, como indígena, como negro, qualquer situação, atuar sobre o processo histórico. Senão, o processo histórico anda muito devagar. E quem atuou sobre esse processo histórico? Os intelectuais. Os intelectuais de esquerda. Os intelectuais da classe mais baixa, da classe média e um que outro da classe de cima. Só que os intelectuais da classe de cima queriam apenas a revolução política, o votar. E os intelectuais da classe média e baixa vão dizer isso não nos interessa votar. O voto não muda nada. O que muda aqui é o tiro que sai da boca do fuzil e não o voto que sai da boca da urna. Esse é o nome. O que muda é o tiro que sai da boca do fuzil e não o voto que sai da boca da urna. Esses intelectuais, então, vão atuar muito na sociedade. E aí vão aparecer dois, três irmãos que se chamam Irmãos Flores Magon. Certo? Eles vão... Eles vêm lá da cepa liberal que você falava. Só que quando a gente fala em liberal lá no México, tem quatro tipos de liberais. Tem os liberais jacobinos, tem os liberais moderados, tem os liberais conservadores e tem os liberais oligárquicos. Os Irmãos Flores Magon são liberais jacobinos. O que são os liberais jacobinos? Aqueles que defendem a revolução. Aqueles que vão dizer reforma agrária pelas armas. Aqueles que vão dizer abaixa esse governo pelas armas. Esses são os liberais jacobinos. Então, quando você fala em liberal, no México tem que ver quem. Tem quatro, no mínimo, tá? Gente radicalizada e gente não radicalizada. O Benito Juárez, por exemplo, é um radical, eu diria, moderado. Mais pra direita do que pra esquerda. Certo? O grande Benito Juárez. É um liberal moderado, mais pra direita do que pra esquerda. Não dá pra botar, por exemplo, como liberal os Irmãos Flores Magon e Benito Juárez. Os Irmãos Flores Magon, quem são? Jornalistas, né? Tem jornalista importante no México. São jornalistas, dois, que vão começar a trabalhar a consciência dos indígenas. Não, dos operários. Porque os indígenas estão um pouco fora das cidades. Eles atuam nas cidades. A consciência dos operários. Não que eles fossem contra os indígenas, mas é o que eles têm na frente, os operários. E como é que se trabalha a consciência dos operários? Tem dois caminhos. O primeiro deles, fundar um jornal. Veja como um jornal importante naquela época. Hoje se joga no lixo, né? Tem um jornal decente. Aliás, eu recomendo que vocês leiam, quando quiserem ler, um jornal mexicano que se chama La Rornada. La Rornada. O professor Mildo sempre me critica quando eu falo isso. Dos piores, é o menos pior. La Rornada. Vocês podem acessar esse jornal gratuitamente na internet. Aqui, olha. Jornada.unam.mx Jornada.unam Universidade Nacional Autônomo Médico MX E nesse jornal, lá onde aparecem os ícones, lá em cima, tem um que se chama Opinion. São pessoas que escrevem todos os dias. E, às vezes, lá você vai ler o Noam Chomps, que então não vem me dizer que é um jornal romano. Vocês leem o Noam Chomps de algum jornal? Ali você lê o Noam Chomps, que lê autores importantíssimos. O Miguel Leão Portia, esse historiador que eu citei para vocês. Arnaldo Córdoba, que morreu, escrevia toda semana. Vocês vão ler gente importantíssima ali, no Opinion. Às vezes, é o que salva o dia em questão de imprensa, lê um artigo deles. E o jornal, leiam também nesse jornal, às vezes, o editorial. Sabe o que é o editorial do jornal? É aquilo que pensa o dono do jornal. Então, lá eles trabalham com categorias. Imperialismo, dominação e exploração. Estava lendo, antes de ontem, o fogo que o povo colocou no Congresso do Paraguai. Vai lá ler o editorial deles. O que eles mostram? Quem é Horácio Carpes? Defensor da oligarquia, aliado com as multinacionais, Monsanto. Que coraço o Carpes fez? Tá, tá, tá. Explicando tudo. Um editorial pequeno. Aí você diz, pô, o fogo tem que botar fogo mesmo. Você vai ler isso num jornal brasileiro? Ha, ha, nunca. É o quê? Povo rebelde, mal educado, corretivo para essa gente. Então, para mim, é o melhor jornal que eu conheço que dá para ler. O Lacornada. Bom, voltamos para cá. Os Irmãos Flores de Magon, então, vão ser os grandes jornalistas que vão criar um jornal. E esse jornal vai ser fundamental para formar a consciência dos trabalhadores. Se chama Regeneração. E, claro, o jornal começa no México, meio bobinho, porque, se ele fizer crítica, o que acontece com o jornal? Põe fogo na redação, prende o jornalista. Era isso que fazia o Porfirio. Começa bem bobinho, tá? Na hora de dar o cacete, aí sabe o que eles fazem? Os Irmãos Flores de Magon pegam o seu jornal, linotipo tudo, passa a fronteira e se instala do outro lado. Esta foi uma vantagem, ter feito uma revolução num país subdesenvolvido ao lado de um desenvolvido. A fronteira serviu, muitas vezes, para passar para o outro lado e se proteger. Porque de lá, então, o jornal era feito. E, lá, como os Estados Unidos, dentro da concepção deles, de livre imprensa, permitiam o jornal, o jornal, então, era feito para lá do outro lado, e passava para o lado de cá, sendo trazido pelos operários das estradas de ferro, porque estava cheio de estrada de ferro que vinha até aqui. E, por isso, a frase do Adolfo Gilles, as ferrovias que levavam o produto para o exterior, trouxeram sobre elas os soldados tamponeses armados. Frase de efeito bonita, né? As ferrovias que levavam os produtos agrícolas dos fazendeiros para o exterior, sobre elas vieram os soldados armados de panteovinha. Claro. Então, esse jornal vinha e pegava toda esta região. E era lido. Claro. Mas a maior parte do povo mexicano era analfabeto. Então, um que sabia ler reunia um monte de gente e lia. Aquele jornal em Cebab ia passando. Chegou um momento em que eles tinham uma tiragem de 30 mil exemplares, se não me engano. E não tinha dia marcado. Era quando dava, né? Ter papel, ter isso, ter aquilo. Então, esse jornal foi fundamental. Claro que os intelectuais da classe alta também fizeram o seu jornal. Dizendo o quê? Queremos derrubar o Porfírio Dias, mas não queremos fazer uma revolução social. Já tinha ali o quê? A contra-revolução. Mas o jornal camponês, operário, ia chegando, ia passando, escondidinho. Ah, como se fez aqui na ditadura militar? Não sei se vocês lembram. Eu lembro aqui na Felipe Schmidt que a gente comprava o Afinal. O jornal que o Nelson Rolim e a turma dele editavam. Mosquito estava lá vendendo. Tá, tá. A gente entregava o dinheiro e botava o jornal que nem que saia correndo. Tá. E os denunciavam o Jorge por narros e que vendeu o pesque pro irmão. E só ia nem em casa. Era até gostoso, né? Que era aquele jornal, não só a gente lia com a porta fechada, como depois a gente passava pros outros. Eram os tempos que a imprensa tinha que ser quase subterrânea. Então aqui o Rei Reneração vai desenvolver bem esse papel. Agora, não fizeram só jornal esses intelectuais. O jornal é importante, ele é o condutor das ideias. Mas o que eles fizeram? Um partido político. Um partido político. Por quê? Diz o Florestan Fernandes, lá no livro dele, o que é uma revolução. O partido político com a massa atrás é a vanguarda da revolução. E é preciso ter um partido político. Veja a importância de um partido político. E que partido político que eles vão criar? Em 1905, os irmãos Flores Magón vão criar o Partido Liberal Mexicano. Mas que de liberal, não tem nada, parece um partido comunista. Partido Liberal Mexicano. Por exemplo, esse partido tem 50 pontos. E eles vão tentar agregar a população em torno desses 50 pontos. E são pontos tão importantes, estou falando de 1905, que hoje no Brasil nós só conseguimos agora. Por exemplo, sabe o que eles dizem no partido deles? Não pode ter empregada doméstica. Não pode. Outra coisa. Não pode ter filho ilegítimo. Todo filho tem pai e tem mãe. Que história é essa de filho ilegítimo? Quem é filho tem pai e tem mãe. Não existe filho ilegítimo. Como aparecia uma vez na certidão. Outra coisa. Militar. É gente. É político. Pode votar e ser votado? Que história é essa de militar e não pode ser votado? Então, é um partido que vai defender pontos. Por exemplo, a igualdade de gênero. Eles defendem em 1905, que hoje nós não temos ainda. A mulher ganha menos que o homem. Eles vão dizer, por trabalho igual, salário igual. Estou falando de 1905. vão defender uma organização política totalmente diferente, que algumas coisas nós não conseguimos ainda hoje. Por isso, é um partido liberal mexicano, que vai agregar gente ao redor dele. E vai ser um partido revolucionário. E o partido vai dizer, a certa altura, contra o Porfírio, não mais passeatas, mas fuzis. Olha lá o partido. Contra o Porfírio, não mais passeatas, ele te mata. Fuzil, organização armada. Esse é o partido liberal mexicano. E nesses 50 pontos do partido liberal mexicano, que ele vai defender a reforma agrária, vai defender a separação total da igreja do Estado. Sabe por quê? Um parênteses. Eu falei que em 1850, a igreja levou um cacete sem tamanho do Benito Coares, com as leis de reforma. Muito bem, deixou a igreja sem calça. Quando vem o Porfírio em 1876, que se apresenta como liberal, e faz a ditadura dele até 1910, ele começa a fechar os olhos para a igreja. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas vai deixando. Sabe o que acontece? A igreja vai criando asas e vem vindo forte de novo. Vai se fortalecendo. Como os outros oligarcas que iam apoiando a igreja. Então ela vai se fortalecendo e o próprio Porfírio vai dizer o seguinte, não, vai ter uma solenidade, chama a igreja. Não podia? Estava proibido? Mas ela foi se fortalecendo, não só comprando terras, mas também no poder ideológico. Então, os irmãos Flores Magon, aqui em 1905, vão dizer separação total da igreja em relação ao Estado. Bom, o Partido Liberal Mexicano, ele é fundamental para preparar o povo diante de uma organização de luta armada. E a luta armada, como eu disse para vocês, começa em 1910. Bom, agora, resumindo, porque a Revolução Mexicana é muito complexa. Se alguém de vocês quiser entender a Revolução Mexicana, eu recomendo um historiador. Ele é conservador, mas ele é muito bom. Conservador sério. Vejam vocês que eu trago autores conservadores. São esses dois. Esse aqui é marxista. Inclusive, ele participou da Revolução. Que se chama Jesus Silversol. São esses dois livrinhos aqui. Um se chama Breve História da Revolução Mexicana. E outro se chama Breve História... Eu aqui, vocês já se perderam aqui com algumas datas. Imagina, é complicado. Então, para entender, historicamente, a Revolução, inclusive, ele vai colocando dentro do livro uma coisa que eu gosto. Documentos. No final de cada capítulo, documento. Por quê? Porque a Revolução Mexicana, eu acho, que é a Revolução que mais produziu documentos no mundo. Porque ninguém dá um ai sem antes se reunir e fazer um documento. Documento para tudo quanto é largo. Os camponeses, os burgueses, os operários, os oligarcas. Todo mundo fazendo o seu documento. Bom, vamos lá. Agora... Feitos os antecedentes da Revolução, deixa eu entrar rapidamente no processo revolucionário. Muito rápido. Para tentar dar uma ideia do que foi a Revolução. Vamos ver se eu consigo. Bom, a Revolução começa, então, em 1910. Começa pela mão de classe média e começa pela mão dos camponeses. E todos têm um objetivo. Tirar o Porfírio Dias do poder. Ele está desde 1870. Era 1910. E o velho já estava com 82 anos. E ele deu uma entrevista em 1808 e disse assim, não vou mais me reeleger. Todo mundo disse, agora todo mundo pode participar. Quando chegou em 1910 ele disse assim, sou candidato de novo. Ninguém larga o poder pela própria vontade. Tem que ter pressão popular. Aí o povo disse, não aguentamos mais esse velho. Por quê? Porque este velho defende o quê? Defende o país atado aos interesses estrangeiros. E não eram os Estados Unidos, era a França, a Europa. Ele até tinha uma bronca com os Estados Unidos. Dizem que foi ele que pronunciou essa frase. Pobre Mexe. Tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Então, o que ele fazia? Ele olhava para os Estados Unidos e dizia, aqui tem um bicho grande. Eles querem mandar e eu não gosto deles. Então, ele se aproximava da Europa, trazia o capital europeu para fazer ciúme e dizer, eu quero barganhar aqui. Vem a Europa, não vocês. Tanto é que quando ele cai do poder, ele pega um trem, vai até Veracruz e vai para Paris. Não vai para os Estados Unidos. Moro em Paris, lá em 1914, 15. Está lá até hoje. O México não quer trazer ele de volta. Eu visitei o túmulo dele. Para ver, para ver. Tinha lá uma bandeira mexicana e uma frase, volta, por filho. Para vocês verem que os conservadores estão em todos os lugares, inclusive no México. Bom, então, quando começa a Revolução Mexicana em 1910, todos têm uma coisa em comum, tirar o velho. Ele se chamava assim, o velho. Começa em novembro de 1910, quando é maio de 1911, ele pica a bunda. Vai embora. Não moedou. Vai embora e pega um trem, vai até Veracruz, no caminho, tem para pegar o trem, mas ele escapa. E aí ele olha para trás e diz assim, soltaram um tigre ali atrás, eu quero ver domar. Sabe por quê? Porque ele era o bicho que controlava. Ele disse, vocês não vão controlar, vem um bicho grande ali. E tinha razão, porque a Revolução vinha. Quando ele vai embora, os intelectuais da alta, da oligarquia dizem, acabou a Revolução, o homem saiu, agora a cada quatro anos nós vamos nos eleger. Os camponeses dizem, agora que ela começa. E aí, então, quem vai liderar os camponeses é o Zapata, que vai ter um exército de sete mil pessoas, mas é um exército guerrilheiro, que de dia planta milho e que de noite usa o fuzil. Tanto é que, às vezes, o exército, não mais do Porfírio, que já foi embora, mas o exército de governo, ia lá para a região do Zapata, onde é que tem vaga bunda aqui para prender? Porque só tinha gente trabalhando. Dia e noite, o trem explodia. Matavam não sei quantos soldados. Aí eles se deram conta, são os camponeses, são as mulheres, são as mulheres. Aí adotaram a tese de aldeias arrasadas. Cerca o povoado e mata tudo. Por quê? Porque eles apoiam os apatistas. E, claro, quando você faz isso, aí que a revolução explode de vez. Só que ali, eles têm uma ideia camponesa da revolução. Eles não estão pensando no país, nos operários. Eles estão pensando principalmente na reforma agrária. Não é reforma agrária. Eles estão pensando principalmente na devolução das terras, para eles viverem de maneira comunitária na terra. Lembrando como eram os antepassados. Bom, isso é aqui, mais ou menos. Só nessa região aqui acima. Aqui. O que ocorre aqui, nesse meio, até que em cima? Aqui, tem outro bicho bravo, que se chama Panchovilha. Esse tem um exército de 25 mil homens e mulheres, fardados, com salário. São carvoeiros, lenhadores, pequenos agricultores, gente que recebe um salário no final do mês. Onde é que ele vai buscar salário para pagar essa gente? Ó, quem tem mina paga. E aqui tinha muita mina de proprietários estadunidenses. Tem que pagar todo mês uma quantia. Se não, perde o pescoço. E um que outro fazendeiro que ainda existe por aqui, paga todo mês. E com isso ele mantém esse exército. Só que é um exército diferente do Zapata. Porque eles não estão preocupados com reforma agrária. Eles estão preocupados mais em criar um governo que atenda as necessidades deles. Porque ali tem várias classes. E o Zapata não. O Zapata é a terra. Tanto é que um dia, o Via e o Zapata se encontram. Puta, quando eles se encontram, o México treme. E aí o Via começa a entender que a terra para o Zapata é sagrada. Tanto é que ele fala para o Zapata e diz, estas tierritas, o Zapata dá um grito. Não! Tierritas não. Tierras sagradas. É outra coisa. Tierras para o Pantioví é uma coisa. Tierra para o Zapata é outra. Só que então são dois exércitos camponeses. Eles têm muita coisa em comum. E eles vão começar a se trastocar. E principalmente o Pantioví vai começar a prender o Zapata. E se tu somar os dois exércitos, eles vão dar trinta e poucos mil camponeses em armas. Puta! Não tem quem dê conta deles. E é tudo gente que pega no pesado. Enfrenta. Dá a vida pela causa. Porque o grande lema do Zapata é terra e liberdade. Certo? Então é gente que tem isso na bandeira, tem o sangue. E chega um determinado momento que os dois se encontram. Se juntam. Quando se juntam, o México cai aos pés deles. E eles tomam conta de tudo. Aí é esta famosa foto. Pantioví e Emiliano Zapata. Sabe onde eles estão sentados? Na cadeira presidencial do país. Tomaram o poder. Tomaram o poder. No palácio do Planalto deles, não no nosso. Quem está sentado? O camponês. Quem, diz o Adolfo Gilles, quem vai servir a água? Porque chegou o embaixador. Um camponês com aquele chapéu grande. Com aquela sandália. Tec, 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 tec. Subiu das escadas. Com aquele lenço amarrado aqui. Com aquela calça frouxa. E entra o camponês lá com... Não é copo, deve ser, não sei o que, d'água e oferece para o embaixador. E os cavalos estão lá embaixo. Os camponeses tomaram o poder. E os embaixadores têm que fazer continência para eles. Só que, como eles são camponeses e tomaram o poder, e o que eles querem é terra e o país, não tem só camponês, tem operário. Tem pequena burguesia. Não tem mais oligarquia. Morreu. Ou foi embora. Eles não fazem um plano para incluir os operários juntos. E quem é que vai atrair o operário para o lado deles? A pequena burguesia. Porque está todo mundo armado ainda. Eles tomaram o poder, mas o país está em armas. Lá manda uma turma, aqui manda outra, não é assim. Tudo bem, eu estou aqui no Planalto, mas lá em Santa Catarina o bicho está pegando. No Pará também. Eu não tenho o domínio do país. Bom, então eles não atraem para eles os operários. Sabe quem é que vai atrair para o lado deles os operários? Os burgueses, dizendo, vem para cá, eu vou dar salário para vocês, eu vou dar jornada de 10 horas, vou dar várias coisas. Aí os operários, sem ter consciência de classe, passam para o lado dos burgueses, formam batalhões armados, em torno de 15, 10 mil operários com batalhões armados, ao lado dos burgueses, vão lutar contra os burgueses. E realmente, isso ocorre em 1914. No primeiro semestre de 1915, em quatro batalhas, o exército do Pantiovia, de 25 mil homens, de camponeses, é derrotado quatro vezes aqui. Sobra 200 homens, como guerrilheiros, andando de um lado com o outro, atacando. E, nesse momento, o exército do Zapata se recolhe, porque o Via era uma espécie de apoio para ele. Porque, enquanto o governo atacava o Via, o Zapata ficava livre. E o Via era muito bem armado, porque vinha armas de cima. E o Zapata quase não tinha arma, porque estava mais cercado. Muito bem, os camponeses não atraem os operários para o lado deles, os burgueses sim. E isso dá um golpe forte nos camponeses. Bom, os burgueses, quando conseguem isso, agora vão dizer, tomam o poder novamente, na cidade do México, vão dizer para os operários. Agora, nós vamos esperar a vez de vocês. E na primeira greve que eles fazem, os burgueses cortam o pescoço dos operários. Vocês já cumpriram o papel de vocês. Por quê? Porque nós somos classe burguesa, vocês são classe operária. Vocês vão ter que vender a mão de obra para nós. E nós vamos ganhar em cima da acumulação da mão de obra de vocês vendida. Os camponeses não estão liquidados, mas derrotados. Agora, vocês não vão ser liquidados, mas vão ser derrotados. O que acontece, então? A burguesia agrária começa a gerir a sua revolução, a tomar conta da revolução. E começa a ficar vitoriosa. Só que quando ela vai fazer a constituição de 1917, que eu falei para vocês no início da aula, essa burguesia não está só. Ela está com camponeses derrotados, mas não vencidos, operários derrotados, mas não vencidos. E por isso, para fazer essa constituição, ela tem que incorporar o que eles querem também. Senão, o bicho pode pegar de novo. Por isso que, apesar de tudo, sai esta constituição. Muito bem. A burguesia, então, se torna vitoriosa. Para a América Latina, uma burguesia vitoriosa é um avanço? Bom, diante da oligarquia, sim. Mas é um avanço muito pequeno. Poderiam ser operários e camponeses. Mesmo assim, esta burguesia, ela, para governar o país, ela diz, eu preciso eliminar os camponeses e os operários que são líderes e vai matando. Mesmo assim, a revolução tem um viés de baixo que impulsiona muito. E aí, como eles estão perto dos Estados Unidos, aí vem o grande mal. Os Estados Unidos vão dizer, nós precisamos matar essa revolução. E aí, esta revolução, e aí eu vou terminando, vai ter três grandes mortes. A primeira morte dela, 1923. Quem governa o país? Álvaro Obregon, representante da burguesia. O que ele vai fazer diante dos Estados Unidos? Como tem muita oposição a ele ainda, de camponês e de operário, porque ele é burguês. Ele vê que o país está armado, todo mundo tem arma, e ele quer que os Estados Unidos reconheçam o governo dele. E ele aí vai cometer um grande crime contra o México. Ele vai entregar aos Estados Unidos uma riqueza que os Estados Unidos querem, que é o petróleo. Mas como é que ele vai entregar essa riqueza aos Estados Unidos se a Constituição não permite, porque a Constituição de 1917 nacionalizou os bens? Então, o Álvaro Obregon vai dizer o seguinte. Tudo aquilo, todo o subsolo que vocês requereram estadunidenses, antes de 1917, antes, vocês podem explorar. No processo revolucionário não tem antes e depois. Olha o que fez Fidel Castro quando a revolução foi vitoriosa. Perde tudo. Tem aquele famoso vídeo, né? Derruba a ESO. Decreto nacionalizando o petróleo. Laça a águia na frente da embaixada. Puxa. Cai. Soberania do país. E foi derrubando todos os símbolos das multinacionais. E era aquela... Aquelas... Propaganda bonita de... Luminosa de vidro, né? Aquilo quando caía o povo... Se espatifava do chão. Aquilo é simbólico. É a multinacional que aqui acabou. Ah, e o... Indenizar? Vocês que têm que nos pagar o que roubaram. É o que vai dizer o Allende no Chile. Indenizar o pobre? Vocês não têm vergonha? Roubaram aqui durante 100 anos, ainda quero que a gente indenize vocês. Cara de pau, né? Se alguém tem que nos indenizar, são vocês que roubaram o que era nosso. Devolve. E não nós pagar pra vocês. O Álvaro Obregão, então, pra ter o reconhecimento dos Estados Unidos, sabe o que ele faz? Bom, vocês requeriram um subsolo antes de 1917. Em 1917, tudo é nacionalizado. Mas foi antes. Então, vocês podem explorar o petróleo. 1923. Os famosos Acordos de Bucarelli. É a primeira morte da Revolução. A segunda morte da Revolução. 1940. Olha que paradoxo aqui, gente. Sabe quem é o responsável pela segunda morte da Revolução? Lázaro Cárdenas. Olha o paradoxo. Falei bem do Cárdenas, né? Sabe o que acontece em 1940? Terminou o mandato do Cárdenas e ele vai indicar o seu sucessor pra ser candidato, ser votado. Mas o partido da Revolução Mexicana é tão forte que quando ele indicar um cara é aquele e vai ganhar. Só fazer campanha pelo país. E aí o Cárdenas, com tudo aquilo que eu falei dele, chega em 1940 e ele tem dois candidatos, dois generais. Um à direita e outro à esquerda. E o cara que está à esquerda, que se chama Francisco Múrrica, só no ponto de vista ideológico, está mais à esquerda que o Cárdenas. Vocês imaginem que bicho bom é ele. O Cárdenas já é um homem que foi acusado de comunista. E ele dizia, não, eu sou capitalista. E agora, ele tem um cara que está mais à esquerda que ele. E é o cara que é do coração dele, ele quer indicar o cara. Mas ele tem um outro cara à direita. Escapou o nome dele agora. E o que acontece? Ele fica naquele negócio. Se eu indicar o Francisco, a corda do violão vai arrebentar. Porque comigo eu já estiquei o máximo, já me chamo de comunista. O Francisco está à esquerda de mim? O México vai ser invadido e toda a revolução vai para o lado abaixo. Aí ele volta para a direita e diz, não, esse cara aqui é mais confiável para os Estados Unidos. Fica no balanço e vai para a direita. Quando ele vai para a direita, o cara que o sucede, logo de cara, começa a reverter todos os avanços que ele tinha feito nos últimos seis anos. Os avanços revolucionários a partir da constituição de 167. É a segunda grande morte da revolução mexicana. Que lição a gente tira disso? Nós não podemos temer. Tem que arriscar tudo. O que tem medo, morre no caminho. O moderado vai sempre para a direita. Não pode temer. Tem que radicalizar. Tem que esticar a corda do violão. E se arrebentar, enfrentar o que vem. Quem mede demasiadamente as consequências é tragado pela história. O Cárdenas vai viver até 1970. Vai continuar sendo um homem de esquerda. Uma respeitabilidade enorme quando os Estados Unidos invadiram Cuba em 1961. Sabe o que esse velhinho fez? Foi para o aeroporto do México. Pegou um táxi aéreo. Eu vou para Cuba. Sou soldado para defender os cubanos. O governo do mexicano deixou ele sair. Já pensou se ele morre lá. Era um homem internacional. Não, a luta radicalizou. Mas em 1940, titubeou. E quando você titubeia um momento da história, a história te corre. E talvez um processo é perdido. Então tivemos aí a segunda grande morte da Revolução Mexicana. E a terceira grande morte da Revolução Mexicana já é feita por um presidente neoliberal já lá em 1982, por Miguel de la Madri, o Estado que vai pegar os últimos resquícios que a Revolução Mexicana ainda tem e vai dizer o seguinte, não. Vamos vender todas as estatais. Aqui tem 5 mil estatais. O Estado vai se tornar pequeno e nós vamos implantar as políticas neoliberais de cima em baixo. Só que ele não consegue fazer tudo porque tanta coisa tem. E aí o sucessor dele, que é o Carlos Salinas de Gortari, eleito em 88 até 94, é o cara que vai concluir o mandato do neoliberalismo. E em 1992, olha lá, o Carlos Salinas de Gortari vai mexer na Constituição de 17. e vai mexer sabe no que? No artigo 25, que os mexicanos com orgulho diziam, o artigo 25 da Constituição de 17 nos custou um milhão de vidas. Sabe do que que trata o artigo 25? Das terras comunais, do ejido. E em 1992, o Salinas diz, a terra não é sagrada, a terra pode ser vendida. E rompe com o artigo 25, que era a coisa mais sagrada, entre tantas, da Constituição mexicana. A terceira morte da Revolução mexicana. Ó, vocês quando vão no México e vão numa escola primária e perguntam assim para um estudante da escola primária como é que é a tua Constituição? ele sabe, quase que de cor, os principais artigos da Constituição que são em torno de seis. E a Constituição lá é tão importante que no dia 5 de fevereiro é feriado no país inteiro. Por quê? É o dia que ela foi promulgada. Estou falando daquela de 17, que depois foi violada. E os principais artigos da Constituição para terminar são o 3 e o 5, que separa totalmente a Igreja do Estado. Depois é o 25 e o 27, que cuida da terra. E depois é o 123, se não me engano, e o 130, que trata dos direitos trabalhistas. E esses artigos, tu pergunta às vezes para o menino ou para a menina, ele sabe de corte. Ou a parte principal. Porque eles são importantes. Antes de terminar, um assunto breve, que é muito importante, vou dar em dois minutos. Bom, em 1917, essa Constituição separa a Igreja do Estado. A Igreja tomou um pau em 1859 com as leis de reforma, lembram? Agora vem a Constituição de 1917, a Igreja toma outro pau. Porque separa tudo de novo. De 1859 a 1917, ela veio crescendo escondidinha, né? Chega em 1917, ela toma outro pau. Sabe o que a Igreja Católica vai fazer no México? Vai se preparar com armas para enfrentar a Constituição de 1917. Porque é uma Constituição ateia, laica, que separa a Igreja do Estado. E a Igreja vai dizer, nós temos que enfrentar isso com armas. E esse movimento vai ocorrer, não em todo o país, como a Revolução, mas aqui acima, nesse miolo. Vários estados. E isso vai se chamar Guerra Cristeira, ou Cristiada. Esta guerra vai de 1926, Julho, a 1929, Agosto. A Igreja em armas para destruir o Estado. Sabe quantas pessoas morrem? Tanto de um lado como do outro? Do lado do governo e do lado da Igreja? 90 mil pessoas. De 26 a 29. A Igreja se levanta ao grito de Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. E morte ao governo. Morte ao mau governo. E o que a Igreja quer? Rasgar a Constituição de 1917. O governo não dá conta da Igreja. A Igreja não dá conta do governo. Chega em 1929, os Estados Unidos dizem Ei, para com essa briga. Não posso mais vender e cobrar nada de vocês. O Vaticano, no começo ao lado da Igreja, disse, vão parar com isso. Aí começa a dizer, vão parar com isso. Enquanto isso, o fascismo europeu, que ainda não estava instalado, mas o Franco apoiava a Igreja. Como ninguém pode batar ninguém ali, e em 1929 fazem um acordo. E o acordo é, fica tudo como está. Para a Igreja foi uma derrota. Fica tudo como está. Tanto é que parte da Igreja aceita o acordo e parte da Igreja diz, não aceitamos. E aqueles camponeses, olha o paradoxo. Alguns tinham lutado na Revolução Mexicana. mais atrasados, que viviam nas montanhas, desta região aqui, os mais atrasados, dizem o seguinte, não aceitamos o acordo. E se tornam os últimos cristeiros que vão andar pelas montanhas até 1938, querendo acabar com o governo. e esses camponeses, olha o que é a falta de consciência de classe. Quando chegavam num lugar que tinham camponês, como eles, mas que tinham ganho a terra do governo por causa da Reforma Agrária, os camponeses cristeiros, os últimos, depois de 1929, às vezes matavam camponês que tinham recebido a terra, porque diziam, você cometeu um pecado, roubou terra, recebeu terra, então você não pode viver. Em 1938, o Cardinal diz o seguinte, para os últimos cristeiros, ou vocês baixam da montanha e vêm aí para a sociedade, onde vocês estão, ou eu elimino vocês todos. Vou matar todos. Vou meter o exército. Por quê? Porque esses camponeses, desciam de noite, às vezes atacavam a escola, atacavam isso, prejudicavam o governo. aí, em 1938, eles descem, se recolhem, e acaba a Guerra Cristeira. Para concluir mesmo agora. Vindo para a política. Sabe qual é o resultado da Guerra Cristeira? Em 1939, se cria um partido político católico, PAM, Partido da Ação Nacional, que vai chegar ao poder, no ano 2000, com Vicente Fox. E sabe qual é o outro resultado da Guerra Cristeira? Em 1940, um padre mexicano, chamado Marcial Maciel de Goiado, que depois vai ser comprovado, que é um pedófilo, pegava os meninos e levava para a Espanha, tinha amplo acesso ao capital, o grande do México, o Austrito, o Papa João Paulo II, criou uma rede fenomenal de dominação religiosa, laica. que, antes de morrer, ele foi desmascarado. Este cara, a partir da Guerra Cristeira, em 1940, cria uma congregação de padres e de leigos. Entre os leigos, hoje está Carlos Slim, Domingos, Plácido Domingos, aquele cantor, e muita gente importante do mundo. Ele cria, então, essa organização religiosa e laica para defender o conservadorismo mais atroz na política. E essa congregação dele se chama, olha o nome, Legionários de Cristo, Legião do Fascismo Europeu. Portanto, em grandes rasgos, isto é a Revolução Mexicana, que os camponeses tiveram na mão a faca e o queijo, mas perderam. E uma vez, a burguesia agrária tendo ganha, lá na frente, em três momentos, liquida com o processo revolucionário. E se vocês me perguntarem o que é o México, hoje eu diria, é um narco-estado. E um narco-estado.